O otimismo é a chave, a motivação é a porta e que seja potencial o caminho que vai levar a grande conquista que se chama sonho. E que venha mais uma semana abençoada e repleta de coisas boas. Para todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo e também para aquelas pessoas que gostariam de assistir e por algum motivo não conseguem.